E nesse dia especial das mulheres, a Hyundai do Brasil está aqui para dar dicas importantíssimas para vocês mulheres, para a segurança de vocês no trânsito. Para isso, eu estou aqui com o Roberto Costa. Olá meninas, Roberto Costa, vamos bater um papo sobre segurança, bem bacana. O Roberto Costa é consultor em segurança. E a primeira pergunta aqui para ele é, Roberto, as mulheres, nós temos a impressão que nós somos um alvo mais comum para os assaltantes. Isso de fato é real ou não? Não, não é verdade. A maioria dos crimes acontece contra homens. Há uma espécie de códigos morais entre os criminosos de que atacar mulheres e crianças não é uma boa ideia. Porém, eles não percebem isso, muitas vezes, estão tensos, nervosos e acabam atacando mulheres. E a mulher tende a reagir mais do que o homem, né? Ah, e aí quando o assunto é reação, aí fica perigoso, né? É, nós nunca recomendamos a reação, né? Já está ruim, vai levar alguma coisa da gente, pode ainda piorar. Então nós não queremos que piore aquilo que já está ruim, não é verdade? Estou aqui com o Roberto dentro do carro e a dica número 1, Roberto, para a mulherada rodar em segurança. Qual é? Revise o que você transporta na sua bolsa, na sua mochila, na sua carteira. Veja se aquilo lá é realmente necessário você transportar. Muitas vezes nós carregamos documentos desnecessariamente, que não vamos utilizar, ou objetos importantes que também, se sumir, vai ser muito triste para a gente. Revise o que você transporta na sua bolsa. Porque dependendo do que eu carrego na minha bolsa, a minha reação vai ser diferente, é isso? Nós vamos tender a querer proteger mais e tendemos a reagir mais, né? Então se não tem nada tão importante, psicologicamente a gente tende a suportar melhor a situação, saber administrar melhor aquela situação com o criminoso. Objetos revisados e agora a dica número 2. Qual que é, Roberto? Dica número 2 é o embarque seguro. Quanto menos tempo a gente permanecer na área de embarque, melhor, porque os criminosos estão ali observando. Então vamos aprender como proceder para fazer o embarque corretamente. Você vai dar uma revisada no local ali para ver se não tem ninguém em atitude suspeita. Alguém escondido atrás de um poste, de uma caçamba, de um outro carro. Feito isso, com a chave na mão, você vai ingressar no carro. Primeira coisa que você vai fazer, travar a porta. Mesmo que o seu veículo possua um dispositivo automático de travamento de porta. Travou a porta, liga o carro, inicia deslocamento, simultaneamente colocando o cinto de segurança. Mas esse procedimento não vai durar mais do que 15 segundos, fazendo com calma. Uau! Que curioso o que você está falando, porque normalmente a gente espera a trava automática. Travar, certo? Não é? Já que tem trava automática, você espera. Só que ela só trava depois de uma determinada velocidade. Alguns carros 20 km por hora, 30 km. Enquanto isso, a gente pode ter algum caronista, alguém tentando entrar junto para a gente trocar. E a porta travada já vai evitar isso. Qual o primeiro procedimento? Olhar no entorno. Está tudo bem? Tudo bem. E agora? Qual o próximo? Chave na mão. Chave na mão. Me aproximo rapidamente do carro. Isso. Abro. O meu tem sensor de presença, mas rápido ainda. Perfeito. Próximo procedimento? Trava a porta. Excelente. Perfeito. E agora? Já vou saindo, deslocando, colocando. Maravilha. Perfeito. Esse é o embarque seguro. Exatamente isso. Vou aproveitar aqui. Estou aqui fora e vou dar uma olhada agora aonde ela transporta a sua bolsa, mochila, essas coisas mais importantes. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Criminoso, ele está escaneando o ambiente e ele vai procurar um alvo mais fácil. E o mais fácil, ele quer objetos. Dê uma olhada aqui no carro dela. Quanta coisa interessante. Será que é uma joia ali? Será que tem coisa importante aqui? Será que tem valores? Puxa, tem lugar melhor para a gente transportar essas coisas, hein? Me ensina, Roberto. Dica número três. Então, é onde eu posiciono os meus objetos. Roberto, minha mochila ali. Minha mochila vai para onde? Pode ser até que seja uma mochila com toalha molhada que se voltou da academia. Mas o criminoso não sabe. Isso é para transportar lá no porta-malas. Não pode estar aqui no visual. Bora lá então guardar, né? Prontinho. E aí, Roberto? Acertei? Eu estou gostando, mas eu acho que tem alguma coisa ali que ainda está me incomodando. Deixa eu dar uma olhadinha. Espera aí. Ih! Vamos ver. Isso aqui é maquiagem? Maquiagem, Roberto. E o que está para a gente proteger colocando no porta-malas? Inclusive, protege do calor, né? Que aqui no sol não é legal. E se levar isso aqui é um prejuízo danado, não é verdade? É, pior que é. Então, mais um item para o porta-malas. Maquiagem. Roberto, mas o que mais me preocupa, a minha bolsa ainda está lá atrás. Tenho uma dica para você. Vamos lá? Vamos lá. Normalmente as pessoas transportam bolsas, mochilas, atrás do banco do passageiro ou do próprio motorista. O criminoso que está nesses locais, ele está escaneando, vê o que está mais fácil. E ele observa justamente situações como essa. Bolsa, o ideal é a gente transportar lá no porta-malas. Agora, se você quer transportar dentro do carro, numa bolsa menor, tem uma dica bem legal. Entre a sua perna esquerda e a porta. Isso vai eliminar o acesso visual da sua bolsa. Vou fazer aqui para vocês, hein? E olha que legal. Se aqui de fora, ninguém consegue enxergar a porta da bolsa. Não tem. Show? Gostou dessa dica? Eu gostei muito. E agora, para vocês, dica número 4. Como eu me comporto ao volante, né, Roberto? Para evitar realmente entrar no alvo aí de um assaltante. Como é que eu faço? Bom, vamos lá, Miriam. São três procedimentos básicos para que a gente consiga dirigir e evitar um monte de problemas. Primeiro, vidro sempre fechado. Hum, eu já saí de lá com o vidro aberto. Vamos fechar os vidros? Tá. Portas sempre travadas. Tudo bem, já tinha travado lá, então já estava garantido. E a gente trava a porta assim que entra no carro. Ou seja, não espera o travamento automático, não é isso? Sim, isso foi o maior aprendizado do embarque imediato. É, isso aí. E, o que mais, nós vamos manter distância do carro da frente. Mostra para eles, na verdade, que eu estou atenta, né? Que eu não estou... Que eu estou prestando atenção, que fechou o semáforo, que eu estou olhando o meu entorno. Isso eu sempre senti. Quando eu parava um pouco antes, eu passava a mensagem. Eu estou ligada, né? É. Isso faz com que eles escolham alvos mais fáceis, né? Pessoas estão com o vidro aberto, estão coladas aí no carro da frente, totalmente desatentas. Então, a distância do carro da frente é bem legal. Três procedimentos básicos para você dirigir de uma maneira mais segura. Portas travadas, vidros fechados e distância do carro à frente. Muito legal. O que é uma distância do carro à frente segura? A gente tem que olhar o quê? O que você acha que é um espaço suficiente quando eu paro num semáforo? Eu sempre tenho essa dúvida. É o que eu consiga sair de trás do carro, caso eu precise? A distância é quase o tamanho de um carro. Isso vai te possibilitar sair para a direita ou para a esquerda, se houver essa possibilidade. E mais do que isso, vai trazer esse efeito psicológico naquele ambiente em que você está atento. E isso vai fazer com que você também esteja mais atenta. Ó, estou aqui, chega numa aproximação, freiei antes, justamente para eu manter esse um carro de distância, certo? Exatamente. E se eu precisar, posso sair rapidamente, mesmo com a gente parado, para a direita ou para a esquerda. E caso esteja parada no semáforo, então também manter essa distância que é aquele efeito que nós queremos. Roberto, eu tenho uma dúvida aqui. Eu tenho dois filhos, um de cinco e um de três aninhos. Minha dúvida é, quando eu vou entrar com eles no carro, eu tenho que prender a cadeirinha, todo aquele procedimento, o cinto neles. Isso leva um tempo. É melhor eu estar do lado de fora do carro fazendo esse procedimento, ou seja, que fique claro para as pessoas que eu estou prendendo duas crianças. Ou o embarque imediato, entro com todo mundo, tranco todo mundo dentro do carro, e aí faço a ginástica ali dos bancos dianteiros para alcançar os assentos de trás e prender as crianças. É sempre importante entender que o criminoso não tem a intenção de atacar mulheres e crianças. Se você chegou em um ambiente e está fazendo a sua operação e deu uma escaneada ali, não tem nenhuma atitude suspeita, então dá para você fazer isso com mais calma. Normalmente nós colocamos a criança que tem menos habilidades de lidar lá com um cinto de segurança, atrás do motorista, e eu que tenho um pouquinho mais habilidades, atrás do banco do passageiro. Vamos supor que você estala com o seu carro e você foi abordada por um criminoso. Então o que você vai fazer? Você vai desligar o carro, tira a chave, entrega a chave ao criminoso e diga a ele de maneira assertiva. Eu vou tirar o meu filho dali porque vai dar trabalho para você. Isso faz sentido na mente dele e a gente vai conseguir fazer a superação. Não é considerada a reação. Daí o que nós fazemos? A criança tem menos habilidade de sair do cinto de segurança, aqui, mais próxima da gente, próxima da porta. Se ela estivesse lá do outro lado, eu teria que mergulhar aqui no carro para poder tirá-la, ou então teria que dar a volta. Aqui é muito mais prático. Enquanto eu estou tirando essa aqui, já dou a ordem para aquele que já tem um pouquinho mais esclarecimento, consegue lidar melhor com a situação e deve ser do ordem de você. Saia daqui porque nós precisamos sair rápido. Isso vai fazer com que você saia rápido dessa situação e você não amplie o seu risco. Muito legal todas essas dicas. Eu aprendi demais hoje e eu acredito que vocês também. Roberto, qual que é a mensagem geral para essa mulherada? Prevenção vale muito a pena. Esteja atento a esses pequenos detalhes. Converse com outras mulheres, outros amigos. Oriente também em relação a esses pequenos procedimentos. Isso vai fazer com que você esteja muito mais protegido, a sua família esteja muito mais protegida. Segurança é estilo de vida. Lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre. 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 Obrigado.